retorna aqui para a região metropolitana de São Paulo, uma reintegração de posse em andamento na zona leste da capital. O repórter Vitor Moraes traz as últimas informações, quantas famílias viviam aí, que terreno é esse, hein, Moraes? Oi, Thiago, olha, a reintegração de posse foi feita aqui num terreno de quase 25 mil metros quadrados, aqui no Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo. A polícia militar negociou, acompanhou a retirada das famílias, chegou aqui por volta das 6 horas da manhã, cerca de 200 homens da polícia militar acompanharam a retirada das 50 famílias que aqui estavam. Esse terreno, ele está localizado na Avenida Bento Guelfi, na altura do número 500, e é uma área muito considerável aí, uma área bastante grande, e a polícia acompanha a saída dessas famílias. Eu vou conversar agora com o capitão da polícia militar, o Silva Rosa. Capitão, obrigado por atender a Jovem Pan. Como é que foi essa negociação? Foi uma negociação tranquila? Explica pra gente. A operação transcorreu dentro do planejamento previsto aí, realizado pela polícia militar e pelo 38º Batalhão. Eram cerca de 300 famílias que ocupavam aqui o terreno, e na data de hoje nós encontramos apenas no local cerca de 50 pessoas que ainda retiravam alguns dos seus pertences daqui. A operação está se encerrando agora, devido ao sucesso do planejamento desta operação, e tudo transcorreu dentro do previsto, e agora esse terreno, ele será, está sendo entregue novamente ao proprietário original. E essas famílias, elas vão ser encaminhadas pra onde? Elas já têm um local pra ir? Sim, exatamente. A família que não tem abrigo próprio, ao sair daqui, ela é abrigada de acordo com o planejamento operacional que foi realizado. Os donos do terreno, o proprietário do terreno, eles providenciam o transporte de suas mudanças, dos seus pertences para um abrigo, e as famílias que não têm onde ficar, também ficam abrigadas até localizarem um local pra estabelecer a sua residência. Aí, portanto, o capitão da Polícia Militar, Silva Rosa, se encerrou. Nesse momento, Tiago, a reintegração de posse aqui, num terreno de quase 25 mil metros quadrados, que fica no Jardim Guatimini, na Zona Leste de São Paulo. Volto com vocês.